Maria Marieta, escrito por Débora Cirilo Maria Marieta, eita menina esboleta! Maria Marieta perdeu seu livro e sua caneta. Maria Marieta desesperada ficou, procurou por todo canto e nada ela encontrou. Maria Marieta, aos prantos ficou, foi chamar sua mãe, que também a ajudou. Sua mãe logo estranhou, Maria Marieta, sua jaqueta derrubou. Eita Maria Marieta, avistou sua jaqueta, que logo abaixo estava seu livro e sua caneta. Maria Marieta feliz ficou, com a ajuda de sua mãe, ela de novo com seu livro brincou. Eita Maria Marieta feliz!